E aí, é, aqui é a capa né, lambada né, é, caba caixão tá, vai reunir 1 a 6 né, uma audição lá de 2020, uma quadrinha lá de 2021, essa reúna né, de 1 a 6 de 2021, rotei pelo Rupi Topson, e arte pelo Toto Panisca, Desk Story, Junior Ferreira e Diopado. A história tá, vai começar aqui com o Ciccord, 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 Ciccord no meio 1 né, vai acabar vai antes, do Gerard Prover, do Splack né, vai ter do Files, do Clássica né, do Air Curve, acho que do Air Curve, não sei, do Clássica, acho que do Air Curve, esse aqui não sei, o Rit Flack né, ele vai tá aqui, ele vai escapar com a moda, com a moda, a arte tá bem bonita né, dá muito bem dessa arte, acho que é um dos melhores corinhos que eu já li, na atualidade, as corinhas atuais mesmo, tô falando, as corinhas atuais né, então as melhores que eu já li, aqui né, já tem uma invasão no Arca, o pacificador, então ele, o pacificador ali faz parte dos dois, dois corinhos no suicídio, eles vão aguentar né, o garro, das coras, das coras, oi né esse vilão hoje né que é muito conhecido eu nem conhecia mas é quando que é o melhor umas minhas histórias aí vão né tem que baixar mais também não é porque a nossa número dois né o que eu faço para mim do pacificador eu me senti né que o ótimo projeto para o que o desenho só nem conseguiu isso né ficar aí a gente foi bem tá então a história foi bem com a arte e isso foi bom né mas cada pacificador no arco antes que o batman para isso né aí aparece sugestão ela não tinha um exame que parece vilã não conhece que é super boy um crônico superman né mas não conheço que ela fala que é o o dissonantar o que fica gigante o vulco batman é bem dessa arte foi bem né até enquanto isso eles estão aqui eles vão para ter acho que um gás do corinja é a um super boy aqui para de todos né e a manda olha fala que não pode né é o pacificador vai de bem com o super boy aí o inscrito vai para conseguir né a edição do meu texto vai ser aqui ó a cor da ativa né pelo judge parry também foi no tem uma flashback do Superboy, aqui vai ter esse personagem aqui, tem o Superboy aqui né, ele vai estar bem legal tá, eu gostei bastante tá, e eu paguei em promoção né lá, mas eu vou ter 30% de desconto, vai aparecer essa velocista nova que eu não conheço, e nessa edição aqui, vai ter que resolver com a academia de jovens de trans, que você tem que ler a academia de jovens de trans, tá, então vou ter que conversar com a academia de jovens de trans, tá, continuar essas edições, tá, que é o X vermelho, é, aqui no meu 4, a Havaillante né, aqui também é o X, a cor do seu lá no, a melhor de trans, então a gente não consegue ver, mas a Mandalorian tá meio ocuparificadora, mas a arte tá muito bonita né, a arte bem, precisa ter um ataque né, na visão da Amanda, eu vou né, aqui, né, quase ficando com o X, já, aqui tem a história, aqui tem a última decadenada, vai ser essa aqui né, que vai ser a, vai ser uma história que vai envolver a Terra 3, aparece o Seminário, tá, então, também são histórias que são conectadas meio que não conectadas no filme, tá, mas o personagem que estava no filme, né, então, olha, se colocou eles não ficaram suicida, porque o pacificador né, fez parte do suicida do filme, e o Voiceline também, então a DC, ela quis colocar eles não ficaram suicidas dos colinhos, e ele botar na Terra 3 fazendo uma missão, então acaba sendo a coisa do Arca, do Garra, né, do X, vai logo pra, aqui, na Terra 3, aí fala aí que aqui tem o Cuja, o, com o Feliz Melda, o, aí, o também, ele quer, ele quer, ele quer, ele quer, ele quer, ele quer, ele quer capturar a senha nega, só que aqui, ele tem esse meio super-mulher, tem uma versão com o Stap, aqui, só que ele vem tentar capturar ela né, o também parece, ele, ele, pede algumas, umas coisas, contra o episódio do Amor, disobedrinho, lá PC, então ele acha, ele, ele tem oyor Pi, esse aqui outro, ó, ter sido 2abe que não, aí são 2abe que quer pra combina, mas esse aqui tá, meu Rabo e 1 olha, ok,невinho, que exatamente, E vai ter uma nota com também o Superboy, como falei, ele estava por, agora já está vendido pela alta loja, não é a maior alta loja que está vendendo, é a maior alta loja que está vendendo ele né, é a, mas eu comei ele na semana passada né, segunda-feira passada, ela que foi dele no domingo passado tá, foi por 3690 né, que é a vida de capa então, acho que o Superboy da Terra 3, ou o Superboy Clássico, não sei, só acabar aqui né, vai continuar, ah, não posso ver nada, eu paguei, de 3690 foi para 7 reais, 7 pouco, então foi, 30% de desconto bem barato, aqui tem uma capa variante né, na edição número 6, Burrillor Osmore, aí tem uma capa variante da Nequina, pela Lantara Sanders, na edição número 6, e pela Wicker Namakon, Mano, e também uma Geo Power, edição número 5, interessante né, que é a, a capa, aquela é a, tem esse, parece que tem tia, então, bem interessante, tem 102 páginas tá, e é muito adenado que não tem, não tem balão, mas, foi bem a leitura, tá, então, eu li, comei, chego aqui na quinta, de manhã, e eu, terminei hoje a tarde, só que eu, claro, eu não li tudo, só, eu leio, li um pouquinho, pra ir, o filho vai descansar, agora chegou mais uma saga, saga do Superman, eu gosto dessa saga do Superman aí, eu acho que ele é mais um pouquinho, que é o John Barney, galera deixa o like, tchau.